Eu quis trazer pra vocês um pouco sobre essa história de Jesus, né? Porque a Páscoa é o momento, um dos momentos mais importantes da fé cristã, porque é a morte e a ressurreição de Cristo. Mas muito pouco se fala sobre quem foi esse homem chamado Jesus de Nazaré. E eu busquei duas fontes interessantes pra trazer pra vocês o que os historiadores, os pesquisadores, tem um consenso e um dissenso a respeito de quem foi o Jesus, né? Então, temos um brasileiro que se chama Reinaldo José Lopes, ele é jornalista, é católico, doutor em estudos linguísticos pela USP, que tem um blog chamado Darwin e Deus. E ele então fala sobre que a existência dessa pessoa chamada Jesus é um consenso na história, que existem diferenças em torno da narrativa do que foi a vida dele, né? Mas que se sabe que ele era um carpinteiro, na vila, num vilarejo de Nazaré, onde viviam cerca de 200 pessoas nessa região da Galiléia, que hoje é o norte do território de Israel, que também é reivindicado pelos palestinos como seu território histórico. E a crucificação dessa pessoa chamada Jesus também é estabelecida como um fato. O status de quem era crucificado naquela época era o status de pessoa pobre, de pessoa indigente, né? E de criminoso. Então, Jesus foi considerado um criminoso naquela ocasião. E também há controvérsia sobre a aparência de Jesus, porque a gente está muito acostumado a ver Jesus como um homem branco, de olhos azuis, né? Mas ele nasceu no Mediterrâneo Oriental, nessa região do Oriente Médio. Então, sabe-se que, na verdade, ele era um homem de cabelos escuros, olhos escuros, pele mais escura. Sobre os milagres, não há comprovação científica, mas sim há a certeza de que muitas pessoas acreditavam que ele fazia milagres. Mas isso também era uma cultura da época, né? Tinham muitos que se proclamavam milagreiros. E, bom, a narrativa em torno da ressurreição é, obviamente, o momento que o cristianismo se forma enquanto uma religião, né? E por isso que a Páscoa é tão importante. E uma outra fonte interessante que eu trouxe pra vocês é esse livro aqui, chamado Zelota. Vida e Época de Jesus de Nazaré. Esse livro é escrito pelo Reza Aslan, que é um especialista em temas religiosos da Universidade Harvard, nascido no Irã, que vive nos Estados Unidos. E a história que ele conta é uma história um pouco diferente, porque ele dá ênfase para uma personalidade rebelde de Jesus, né? Porque aquela época era de domínio romano, naquela região onde Jesus nasceu. Então, o povo que vivia ali, que era o povo palestino, era oprimido pelos romanos. Então, Jesus... E havia toda uma ideia de que viriam messias para salvar o povo palestino dessa dominação romana. E Jesus se proclamou, então, esse messias. E ele era de uma religião, na época, chamada Zelotas, que era uma mistura de religião com política, né? Os Zelotas eram nacionalistas que consideravam o dever de todo judeu lutar contra o domínio romano. Então, ele teria, pela pesquisa do Reza Aslan, lançado um movimento revolucionário de contestação a essa dominação romana na Palestina. E a luta pelo reino de Deus era justamente a luta para uma Palestina livre da exploração romana. E ele também explica, então, como é que depois Jesus foi se transformando nessa figura mais pacífica, mais espiritual, né? E menos contestadora, menos revolucionária. Foi também uma criação da igreja e dos apóstolos, que foram os narradores depois da história de Cristo. Então, recomendo muito esse livro para quem tem curiosidade. É verdade, é verdade. É muito interessante.